Boa aí, mano, se eu te volto com mais um vídeo, eu sou o Stereo Online, mano, se liga, hoje, mais uma vez, Suzuka, por quê? Porque mudei o setup de novo. Bora! Mudei o setup do áudio de novo, quero comparar com o último vídeo e falar em outro... em último vídeo, eu... Pô, queria muito esclarecer algumas coisas com vocês. Último vídeo, o que que acontece? No último vídeo, eu larguei, tive sorte no começo da corrida e acabei que... distanciei muito rápido dos caras, tá? O intuito do meu vídeo e quando eu jogo não é ganhar, é trazer uma experiência legal pra vocês, tá ligado? Ou seja, eu não quero qualificar, sair em primeiro e acabar a corrida. E eu não quero sair em último, passar todo mundo e acabar a corrida. Eu acho que isso não é o conteúdo, tá ligado? Acho que conteúdo é dificuldade, ultrapassar, ser ultrapassado, tomar decisões. Eu acho assim, como a galera não consome muito automobilismo fora e acontece que... Acaba consumindo apenas força, a galera não tem muita noção de tomada de decisão, aonde colocar o carro, o que você pode fazer, o que você não pode... Que nem ontem, ontem teve um cara que falou assim... Nossa, na segunda corrida o estéreo fechou um cara e ele reclama quando fazem isso com ele. Mano, eu não reclamo. Aquela disputa que eu tive com o MG foi totalmente limpa, tá ligado? Totalmente limpa. Eu sou um cara que, por exemplo... E mesmo se fosse suja... Eu, até quando tô certo, eu tiro o pé pros outros, mano. Na corrida de Road America, guys. Quem assistiu o vídeo de Road America? Na corrida de Road America... O cara bate em mim e eu deixo ele ganhar a corrida, mano. Tá ligado? Quando eu tô na dúvida, eu tiro o pé. Mas ali não, mano. Tá ligado? Mas é isso, guys. Setup novo do áudio TT. Ai. Ai. Tá vendo? Eu vou reclamar? Normal, mano. O cara me bateu, saiu ali e acabou. Mas só pra concluir esse pensamento... Se alguma vez... Tipo assim, primeiro que... O que eu era há 10 anos atrás, quando eu fazia vídeo de Forza... Eu não sou mais hoje, guys. Hoje eu tenho... De novo, mesmo cara. Eu não sou mais aquele cara do passado, tá ligado, guys? Eu tenho hoje outros interesses. Eu tenho hoje outras responsabilidades. Então, assim... Não é a mesma coisa. Tá ligado? Eu... Passo meu tempo maior treinando Drift do que treinando Corrida, mano. Meus interesses mudaram. Entendeu? Não... E tipo assim... Ai, sério. Por que você não traz Drift pro canal? Eu não trago Drift pro canal porque eu já tentei várias vezes. E... A galera não curte. A galera curte isso aqui. E eu também curto isso aqui. Só que... Pra minha carreira. Ou assim... Pro que eu quero fazer futuramente. É... É no Drift que eu quero, tá ligado? Não é... Não é em corrida. Porque é muito difícil. É muito caro ser piloto de corrida real. Eu tentei, mano. Mas pra mim não dá. Sou pobre. Ahn... Mas o que eu quero falar, só pra concluir esse assunto e a gente começar a correr de verdade, é que se eu deixei transparecer alguma parte que eu sou arrogante, que eu quero ganhar a todo custo. Guys, não sou esse cara, mano. Me assista nas lives. É... Tenta conviver um pouco comigo. Tem o nosso grupo do Telegram pra gente trocar ideia. Tá ligado? É... Eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Infelizmente, se você acha que eu sou esse cara, eu não sou esse cara, mano. Tá ligado? Então... Pô, pra quem me conhece e tá escutando isso, peço desculpa. E pra quem não me conhece, mano... Tenta conviver mais comigo. E tenta me julgar menos, mano. Tá ligado? É só... É só essa questão. Eu jogo... Antes eu jogava uma corrida por dia, que era a corrida que eu fazia vídeo. Agora eu tô fazendo uma corrida por vídeo. Tô fazendo uma live de duas horas de força pra me divertir com a galera. Esse é o tempo que eu me dedico a esse jogo, guys. O resto do tempo eu faço outros bagulhos. Tenho uma filha de dois anos, mano. Tá ligado? Porra. Não tenho tempo só pra isso, entendeu? Eu amo isso. Eu me dedico porque eu amo isso. Mas... Não é como era antes. Tá ligado? Eu não sou mais aquela pessoa do passado, guys. Tenho outras responsabilidades, mano. Bom. E é isso. E aí... Concluindo, peço desculpa pra vocês. Se eu deixei... Se eu deixei transparecer qualquer... Qualquer parada dessa. Beleza? É esse pique. Agora vamos começar a correr porque eu preciso... Eu preciso testar esse carro. Ver se realmente ele anda mais com o outro. No outro a gente fez... Uma volta de 2.00. Lembrando que a pista não tá nas mesmas condições. Tá? Então eu não sei se a gente vai conseguir fazer a mesma volta. Ou volta... Mais rápida. Mas a pista não tá nas mesmas condições. Ok? Mas aqui a gente tá botando marcha. Tamo chegando no primeiro. E no segundo. Esse carro aqui é difícil de andar com ele, tá, galera? Não é igual meus outros Audis. Esse setup aqui, ele... Tipo assim, ele... Ele tem... Ele aponta muito rápido. Mas ele perde a frente muito rápido quando você dá pé, mano. Então é um carro realmente difícil de andar. Não é fácil. Mas é rápido, mano. Tá vendo? Você dá pé... Tem que sair em linha reta, mano. Certinho. Você não sai em linha reta certinho, mano. Ele espalha a frente. Ele empurra a frente muito rápido, mano. Vocês viram o que aconteceu agora? Ah, não. Ah, mano. Mas eu cortei. Eu cortei um pouco, mas cortei. Vai com punição e tudo. Vamos tentar atirar. Eu cortei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é isso, guys. No resumo do bagulho... É isso. Eu senti no coração de falar isso pra vocês. É... Esses dias dei um testemunho na live do que aconteceu comigo. Não... Aí deu ruim pra nós. Nossa, mano. Eu coloquei pneu médio. Tinha que ter colocado de chuva. Aí, acabou. Meu Deus. Não aguento ficar com o carro no... Não aguento ficar com o carro na pista, guys. Jesus. Não sabia que ia chover, mano. O que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... É... É, aqui. Fodeu. É, rapaziada. Vai dar aqui... Aqui deu ruim. Três restantes. Três restantes. Pô, não... Não meto... Não boto fé nisso, mano. Mas não tinha indício nenhum que ia chover, mano. Não... 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 Eu vou falar, o primeiro colocado foi gênio, hein, mano. Eu vou falar, o primeiro colocado foi gênio, hein, mano. O primeiro colocado foi gênio, hein? Se inscreva no canal. Esse é o clima dinâmico do Forza. Esse é o clima dinâmico do Forza. Esse é o clima dinâmico do Forza. Esse é o clima dinâmico. Meu Deus, mano. Tu tem medo de fazer essa curva? A finalidade total de tempo foi de 3 segundos. Puta break check, mano. Mas ali é só tirar o pé, mano. Eu jamais esperava que o cara ia frear ali, viu? Vamos lá. 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 Pronto, ó Não teve a freadona Mesmo por dentro Não tem aquela freada Devia ter chegado em segundo, mano Ai, meu Deus Que corrida foi essa? Clima dinâmico, mano Meu Deus Também tava com punição de 3 segundos, mano Ai, 2, 1, 7 Mas Esse carro é mais rápido que o outro Mas bem mais Eu senti enquanto tava seco Que esse carro é bem mais rápido que o outro Bom, é nóis, guys Deixa o like Tamo junto e é nóis